O relé 4 pinos é o chamado relé auxiliar, é aquele que tem, como o nome já diz, são 4 pinos, 30, 87, 85 e 86. Sendo que o 30 recebe sinal positivo direto da bateria, o 87 vai até o equipamento que você quer acionar, buzina ou farolete, qualquer coisa que você quer acionar, vai do 87 até lá. 85 e 86 são os fios de acionamento, então 85 vai no negativo e 86 vai na chave de acionamento ou 85 vai no positivo e 86 vai na chave de acionamento. Esse é o esquema elétrico do relé 4 pinos.